Termina hoje aqui em Brasília um encontro de líderes empresariais e sindicais ligados ao setor de comércio e serviços. Na pauta, o acesso ao crédito e as mudanças no mercado de trabalho. O futuro chegou movimentando o mercado de trabalho com novas atividades e profissões. As inovações tecnológicas e a chegada do novo governo exigem uma mudança de comportamento nas relações de trabalho. E para sobreviver e avançar nesse novo cenário, o setor de comércio promove o encontro em Brasília, que reúne cerca de duas mil pessoas. Líderes empresariais, representantes de sindicatos, patronais e de empregados e profissionais do setor participam de debates, palestras e troca de experiências. Para que nós tenhamos uma única linguagem e acima de tudo, que nós estejamos em consonância com o que se processa no mundo moderno. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou da abertura do evento e lembrou que o governo vem se esforçando para acabar com o endividamento da população do país e devolver a cerca de 70 milhões de brasileiros o poder de compra. O que é o desenrola? Uma plataforma, você tem um crédito a receber na sua loja, na sua empresa, tem lá uma pessoa que te deve, a pessoa também está te deve, então se aproxima os dois. Olha, eu devo mil reais e começa pelo desconto, quem dá um desconto maior, você vai eliminando e tirando, deixando de ser negativado, poder voltar a ser acesso ao crédito. Era mil, baixou para 300 reais a dívida, pagou, acabou. Bom, mas eu não tenho dinheiro para pagar, então o governo vai financiar, não o governo, a rede de bancos, só que o governo vai dar o aval, então aí os juros ficam pequenininhos.